Olá pessoal, hoje eu quero fazer uma receita diferente Por quê? Fiquei com vontade de fazer esse tipo de receita De ver aquele comercial da Adriana Esteves e da Thaís Araújo Elas pegam dois produtos assim, a Thaís falou assim Ai, vontade de comer um doce, pavê ou pudim Ai, a Adriana Esteves e dizem assim, chipar, está na moda, ThaTá Então, hoje eu vou chipar também E hoje eu vou fazer um pavê de pudim Porque eu quero ver se fica bom Então, vamos chipar e chipar na receita Então, para fazer esse pavê de pudim Eu vou precisar de três ovos Isso eu vou fazer no liquidificador, gente Então, vamos lá Vocês podem jogar os três ovos no liquidificador É pouquíssimo ingrediente que vai nessa receita Uma lata de leite condensado Deixa eu pegar meu pão duro aqui Agora eu posso dizer que eu tenho pão duro A gente sempre esquece de pegar alguma coisa Eu estou vendo, vou comprar um pão duro Nunca comprei, a Thaís me deu um jogo de pão duro, gente Ó, bacana que você vai lá Rapa tudinho o produto da lata Então, uma lata de leite condensado E aqui tem duas xícaras de leite Você pode jogar aqui também o leite E aqui eu tenho meia xícara de vinho branco Eu estou usando o suave Eu resolvi fazer com o suave Dá para fazer com o seco também Mas eu vou colocar o vinho suave Então, você coloca tudo no liquidificador E vamos bater essa mistura Muita parte aqui Muita parte aqui Gente, eu deixei batendo um pouquinho Você viu que eu consegui uma sumida Porque eu gosto de colocar baunilha também Eu tinha esquecido de colocar a baunilha aqui em cima do balcão Então, eu vou colocar mais ou menos Umas dez gotinhas de baunilha Só para dar aquele cheirinho maravilhoso Vou deixar bater mais um pouquinho Gente, então Eu já estou aqui com a minha forma Já está untada, caramelizada Um pouquinho de espaço aqui Então, o que eu vou fazer? Eu comprei esses pacotinhos pequenininhos Do biscoito champanhe Para vocês verem Para por quê? Para mim não precisar quebrar os biscoitos Eu já vou colocar eles assim bonitinho Então, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou vir e já vou jogar agora em cima desse caramelo Ó, pode jogar o farelinho também Não tem problema nenhum Como vai misturar, né? Ó, então eu vou jogar aqui Os três pacotinhos Cada pacotinho tem 150 gramas Deixa eu mostrar para vocês Olha como que fica Cobri tudo aqui a calda Agora, agora eu vou vir com o pudim E vou jogar em cima dos biscoitos Ó, gente, o cheiro fica maravilhoso Vou tentar mostrar para vocês Como que fica aqui Olha para vocês aí, ó Vendo os biscoitos Eles dão Deu aquela flutuada Vou tentar mergulhar todo o biscoito aqui Aí, agora eu estou aqui, ó Com uma xícara de chocolate em gota Esse chocolate aqui eu estou usando o chocolate fazer cookie Então, eu quero usar aqui Eu já tinha bastante em casa Falar, não vou comprar, vou usar esse mesmo Então, agora eu vou vir jogando por cima Desse Do biscoito aqui, né? Vamos jogar aqui sem dó Esse chocolate Uma xícara Deixa eu mostrar para vocês Como que está Olha, gente, olha como que ficou, ó Com o chocolate E agora Eu vou levar ao forno Está vendo? Super rápido de fazer Eu já estou aqui, ó Com o meu forno pré-aquecido 240 graus Aqui eu vou dar só uma Balançada E o biscoito, ele começa a flutuar E uma ajeitadinha Nos biscoitos, ó E vamos colocar aqui Em banho-maria Mais ou menos Uns 40 minutos Até assar E aí eu volto Com o meu pudim de pavê Chipado Para vocês verem Porque como diz Adriano Espeze Chipar está na moda Então Até o pudim pronto O pudim de pavê Pessoal, então já está aqui, ó Está pronto já O meu pavê de pudim Então Eu vou desenformar aqui Que é Meu chipado Hum Deixa eu ver Esse prato Eu estou achando Que ele é meio pequeno Mas vamos lá Foi O chocolate Ele vem tudo com o fundo E mistura com a calda Olha, gente Como é Como fica Deixa eu experimentar, né Fica Bem diferente Catina Pode comer Que depois eu vou comer O restante Como você sente No resto O resto não Eu vou comer O resto Então É isso daí, gente Ó Pavê De pudim Então Como a Eu falei pra vocês, né O pessoal Na televisão Está chipando Aí, ó Os produtos Eu resolvi Chipar O pavê Com o pudim Certo Pessoal Então é isso daí Faça o seu também Beijo pra vocês E até o próximo Tchau 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 Obrigado.